Mídia Digital Cafarnaum Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na festa homem casado, escalando o maquotó Dançar de rosto colado até correr o suor Bebe a cerveja gelada, tira o gosto, maquotó Forró com Itamar Sousa, tem coisa melhor Ei, 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 boiada Sela o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Forró com Itamar Sousa, não troco por nada Ei, 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 boiada Sela o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Eita vida, mais ou menos essa não troco por nada Ei, 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 ei É dois pra lá, dois pra cá Esse é Itamar Sousa, voz da vaquejada Esse é o viver, meu patrão Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na festa homem casado, estalando maquotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe a cerveja gelada, tira o gosto, maquotó Forró cantando o peito, Itamar Sousa é o melhor Ei, 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 boiada Sela o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Eita vida, mais ou menos essa não troco por nada Ei, 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 boiada Sela o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Eita vida, mais ou menos essa não troco por nada Ei, 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 boiada Sela o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Qual é que o Toma Sousa? Essa eu não troco por nada Essa aí Toma Sousa, meu patrão A voz da vaquejada É dois pra lá e dois pra cá E o Fã da Ravão E eu levei fogalha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei fogalha Alô, rockerama do meu Brasil Peço mais especialmente aos que livrão caia Aos que sabe e aos que não sabe Eu dei casa, comida Uma vida de princesa Todo dia ela acordava O café já estava sobre a mesa Com frutas variadas Torradas e pra ver Mas quem ainda quer receber? Eu dei o dinheiro pra ela pagar O cartão meu, uma televisão Quarenta e seis polegadas LG tem um fogão De seis bocas a letra lux E você pergunta, meu irmão O que você ganhou? Eu ganhei fogalha Eu ganhei fogalha Eu ganhei fogalha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei fogalha Eu levei fogalha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei fogalha Mais eu, mais eu, mais eu, mais eu Vou sair por aí Eu quero é ser feliz Mas quando lembro Depois de tudo que fiz E levei fogalha Eu levei fogalha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei fogalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei fogalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei fogalha Eu levei fogalha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei fogalha Eu, 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 mais eu, mais eu, mais eu Vou sair por aí, eu quero é ser feliz Mas quando lembro depois de tudo que fiz E lembrei foi galha Eu, lembrei foi galha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu, lembrei foi galha Lembrei foi galha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi galha Pai, Filho e Espírito Santo Neste encontro vou rezar minha oração Pai, Filho e Espírito Santo Neste encontro vou rezar minha oração Senhor, que nesse encontro a paz reine sobre nós Todos os vaqueiros Pai, Filho e Espírito Santo Neste encontro vou rezar minha oração Pai, Filho e Espírito Santo Neste encontro vou rezar minha oração Que os vaqueiros tenham a consciência de cuidar dos animais e de si mesmo E que a mão do Senhor Profeja a todos nós dos imprudentes E que assim a gente passe essa cavalgada em paz Senhor, eu sou um pecador Sou escravo do Senhor Ignorando seu perdão Senhor, com sua força invisível Afastar, secar, terrível Que devora o meu sertão Que a mão de Deus venha sobre nós Glória a Deus nas alturas E desde já a gente já agradece ao nosso Senhor Foi um sucesso a nossa cavalgada Senhor, nossa gente está sofrendo Os animais estão morrendo Por falta de oração Senhor, com sua força divina Porque hoje tu me opina Molhar o nosso chão Oh, 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 oh Tamba são os avós ao vaquejar Oh, oh, oh E os vaqueiros Oh, oh, oh Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que, se o meu coração é louco por ela? Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que, se no dinheiro e no cartão eu compro o amor dela? Ela é rapariga de morrer Pedi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora te dei um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro e filho pra gente se amar Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que, se o meu coração é louco por ela? Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que, se no dinheiro e no cartão eu compro o amor dela? Ela é rapariga de morrer Segura o marquê! Perdi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Perdi pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora te dei um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro e filho pra gente se amar Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que, se no dinheiro e no cartão eu compro o amor dela? Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que, se no dinheiro e no cartão eu compro o amor dela? Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que, se no dinheiro e no cartão eu compro o amor dela? Ela é rapariga de morrer Quando o claro do sol vai despertando Por detrás das montelas da serra Eu abro a porta sem tiro da terra No buleiro, o cantador do galo Eu vou dançar lá no longo do carro Mas depois que tomar o meu café E com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gado Eu sou raqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Mas sou raqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O que eu vejo vem no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca da menina O segredo que tem seu coração Meu forró e a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Eu sou raqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Mas sou raqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Eu sou raqueiro e vivo apaixonado Oh galera bonita Vamos dançar forró Eita, mas sou da voz da vaquejada Enchando a irmã Quando o claro do sol vai despertando Por detrás das montanhas lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra No boleiro, o cantador do galo Eu bordo a sela no lom do cavalo Mas depois que tomar o meu café E com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de galo Eu sou raqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Mas sou raqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Mas sou raqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Mas sou raqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Vem, vem! Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Ei, minha vaqueirão É dois pra lá e dois pra cá Esse é Itama Souza, a voz da vaqueira Ei, vem lá, mano O meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado de tanto Correndo o mato, mas eu tô apaixonado Mas eu levo essa morena Na garupa do meu cavalo Mas eu levo essa morena Na garupa do meu cavalo O meu cavalo só correu Porque o boi soltou Quando abriu a porteira No mato, ele entrou Mas eu levo essa galega Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa galega Que foi meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro Pra casar com o filho dele Ele disse, minha filha Só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto Mas não custo estourar Porque o senhor não deixou Que a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Que a sua filha eu vou levar O meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr no mato Mas eu tô apaixonado Mas eu levo essa morena Na garupa do meu cavalo Mas eu levo essa morena Na garupa do meu cavalo Olha o cavalo só correu Porque o boi se soltou Quando abriu a porteira No mato ele entrou Mas eu levo essa galega Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa galega Que foi meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro Pra casar com o filho dele Ele disse, minha filha Só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto Mas não custo estourar Porque o senhor não deixou Que a sua filha vou levar Porque o senhor não deixou Que a sua filha vou levar Eu sinto o cheiro de vaquejada de longe Essa aí tá maçosa Voz da vaquejada E esse é o melhor esporte do mundo Dá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe O chicote estala A mulher pra todo lado Um bimba do chapéu Tem loura, tem morena Dos olhos cor de mel Loco tô chamando Pra correr o gado Tá querido bebendo O cavalo selado A mulherada grita na arquibancada Bebendo whisky e cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Da pra ver de longe Que tem laquejada A poeira sobe O chicote estala Mulher pra todo lado De lado de chapéu Tem loura, tem morena Dos olhos cor de mel Loco tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo O cavalo selado A mulherada grita Na arquibancada Bebendo whisky e cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Ei, sertão! E vamos dançar É dois pra lá e dois pra cá E toma soz Arroz da faixa E vamos dançar É dois pra lá e dois pra cá Arroz da faixa